Fala, acampada, gente fina! Pra quem não me conheceu, eu sou o Thiago Scol, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Scol USA. Se você chegou aqui em Massachusetts, tá aqui em Boston, tá precisando de comprar um carro, tem a loja de um amigo Francisco, a JRK Sales, lá no 400 da Beat Street. E pra você que tá afim de aprender inglês, aulas de conversação com professores americanos, tem a Rock Academy, nesse mês de novembro, a Rock Academy tá com a promoção de 15 reais pra cada pessoa pra aprender inglês, 59 reais pra 4 pessoas. E pra você que tá afim de fazer um plano de seguro de vida, o plano de seguro de vida hoje em dia é bom, você curte o seguro de vida enquanto você está vivo. Antigamente, né, o pessoal morria, quem curtia era aquela pessoa lá que pegou aquela bolada de dinheiro. Hoje em dia não, você vai lá e conversa com o pessoal da Let's Beacon, a maior e a melhor agência de seguro de vida aqui dos Estados Unidos. Hoje, pessoal, hoje é o TS News, as cagadas dos brasileiros na América. Que teve cagada, Thiago Scol? Claro que teve, claro que teve. Thiago Scol tá aqui tomando o cafezinho dele, tranquilão. Nossa senhora, você é feio demais. Eu sei que você tá aí também sentadinho com essa bundinha no sofá, vendo essa cara feia do Thiago Scol, porque se você tivesse tinha, você tava lá na Bahia, lá tranquilão, lá em Salvador, lá curtindo as praias lá da Bahia, as praias lindas. Olha só isso aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar de três assuntos aí, quatro assuntos importantes. Vamos falar sobre esse juiz aí que liberou todo mundo passar lá na fronteira, lá no México. A porta já tava aberta, o juiz agora escancarou tudo lá geral. Vamos falar desse assunto. Mas agora eu vou começar aqui das cagadas desses brasileiros aqui. Olha só, dois comissários de bordo da Delta, da Delta Airlines, tava vindo aí do Brasil pra cá, né, na segunda-feira, foi bem quando eu voltei, tava lá talvez, mas eles foram pra Miami. Esse avião desceu em Miami, esses comissários aqui, olha só a carinha deles aqui, meu Deus do céu. Os dois eram namorados, eram namorados, dois homossexuais, o Marcelo Chaves, de 44 anos, e o Ronald Maldonato, de 35, foram presos por tráfico de drogas na segunda-feira, ao desembarcarem em Miami. Duas aí, aeromoças, né, ou aeromoços, agora eu não sei quando o cara é homossexual, como que fala, aero, sei lá, vocês colocam no comentário aí pra mim, por favor, como que funciona. Os dois são comissários de bordo da companhia Delta Airlines, mas viajavam avião da concorrente América Airlines. Em suas bagagens, as autoridades de imigração encontraram drogas escondidas em frascos cosméticos. Olha só isso aqui, camarada, trabalha aí, aproveita a oportunidade de ser aí um aeromoço e aproveita e traz as droguinhas escondidas aí, né? É complicado, só podia ser coisa de brasileiro mesmo. Agora vai responder pro tráfico internacional de droga. E olha só esse outro assunto aqui, eu falei desse assunto aqui na semana retrasada, antes de eu ir no Brasil, né? Falar nisso, eu tô voltando no Brasil, vou ficar no Brasil duas semanas, uns 16, 17 dias no mês de fevereiro, passar o carnaval na Bahia, pré-carnaval na Bahia, o carnaval lá em Minas Gerais, vou fazer um encontro aí, um encontro dos inscritos em São Paulo no dia 25 de fevereiro, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, local a ser determinado, mas eu vou falar pra todo mundo. Olha só esse assunto aqui, antes da minha viagem que eu fiz pro Brasil na semana passada, o cowboy de Rondônia, pessoal, o cowboy de Rondônia, lembra que ele foi, a vizinha lá ligou pra polícia, falou que ele tava maltratando a égua dele lá, o cavalo lá dele, que eu falei nesse assunto, que ele tinha um rancho, que ele tá preso, então o juiz determinou que ele pode pagar uma fiança até dia 2 de dezembro, fiança de 70 mil dólares, mas parece que o advogado dele tá tentando abaixar o valor da fiança, 70 mil dólares, é égua que tá saindo cara pro cowboy de Rondônia, tenho certeza que isso daí não tem nada a ver com esse assunto aí, e os caras tão aproveitando. Olha só isso aqui, pessoal, olha só esse assunto aqui, um juiz, antes, no começo da pandemia, o que o pessoal fazia? O pessoal me pergunta muito o que é o caicai, o caicai eu sempre falo, muita gente manda comentário, o que é o caicai, o que é o caicai? O caicai é o seguinte, o camarada sai lá da Venezuela, vou dar um exemplo da Venezuela, o camarada sai da Venezuela, chega lá no México, atravessa lá a fronteira, paga um coiote pra mostrar pra ele onde que é o melhor local pra atravessar, atravessou a fronteira, chegou lá, a polícia da imigração americana te pega e você fala, não, lá na Venezuela eu sofro perseguição lá, que lá o pessoal tá passando fome, aí o pessoal pega e te prende, prende e fica dois dias até fazer ali um check-up, e você te solta pra você responder esse processo em liberdade, esse pedido de asilo pra viver nos Estados Unidos, devido à grave situação que o seu país passa. Mas, em outubro, vários venezuelanos, vários imigrantes, começaram a imigrar pros Estados Unidos e tentar essa forma. Aí o Joe Biden usou a mesma forma que o Donald Trump usou antes da pandemia. O Donald Trump, antes da pandemia, quando começou a pandemia, quando o pessoal tentava vir pelo cai-cai, ele já mandava de volta pro México. Não, quer asilo? Não, manda de volta pro México. Atravessou, nem ouviu o pessoal, já mandava de volta pro México. Atravessou, mandava de volta pro México. Uma expulsão imediata, né? O Joe Biden, agora, em outubro, depois que chegou uma avalanche de imigrantes da Venezuela, em outubro, dizem que chegou uma avalanche de imigrantes na Venezuela, o Joe Biden tava usando a mesma regra do Donald Trump. Juiz proíbe o governo Biden de aplicar a regra de expulsão imediata de imigrantes na fronteira. É o título, esse título, é o título 42 que ele chama. O juiz federal Emmett Sullivan, do Tribunal Distrito de Colômbia, suspendeu nessa quarta-feira, por provavelmente, cinco semanas. Cinco semanas tá suspenso. O Joe Biden, o presidente Joe Biden, o governo americano, a imigração não pode expulsar ninguém. Ou seja, se você for lá, atravessar lá, você não vai ser expulso mais. O negócio tá escancarado, pelo jeito. Uma medida que estava sendo usada pelo presidente Joe Biden, desde outubro, para expulsar imediatamente os imigrantes pegos, tentando entrar nos Estados Unidos. O título 42, como o decreto ficou conhecido, foi criado no início da pandemia, pelo presidente Donald Trump, como uma norma de saúde pública. O juiz reconheceu que a decisão pode acarretar em um avalanche de indivíduos tentando cruzar a fronteira. É complicado. Isso daí aconteceu porque, em agosto deste ano, o número de cidadãos da Venezuela tentaram cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos, foi maior que os de guatemaltacos e hondureños, que geralmente estão no topo do ranking. O negócio lá na Venezuela tá pegando feio o negócio lá na Venezuela, né? Nossa Senhora, tá todo mundo saindo da Venezuela e vindo pra cá. E agora esse juiz fez aí, esse pedido aí de cinco semanas, tá suspenso, não pode expulsar. E o que vai acontecer? Vai acontecer nada, vai acontecer nada, né? Vai acontecer nada. E agora, campada, gente, depois dessa cagada dos aeromoços aí, que estavam trazendo droga escondida em frascos de cosméticos, o que um homem traz em frascos de cosméticos? É só um perfumezinho tranquilão, né? Mas não, ele devia ter um tanto de coisa lá. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra campada, gente maravilhosa. O Lincoln Teixeira, ele é radialista da Rádio Itatiaia. Lá em Belo Horizonte, ele tomou um programa na Rádio Itatiaia de meia-noite até quatro, cinco horas da manhã. Ele assiste o nosso canal. Um abraço pro Lincoln. Quero mandar um abraço pro Francisco Chagas. O Francisco Chagas tá lá em Manaus, no Amazonas. Quero mandar um abraço pro Michel. Onde tá o Michel? O Michel Nascimento tá lá em Arapiraca, Alagoas. E quero mandar um abraço. E quero mandar um abraço pra cidade maravilhosa. A cidade Feira de Santana, na Bahia. E o que tem lá em Feira de Santana? Feira de Santana é bacana, pessoal. Feira de Santana lá tem um tanto de coisa pra você fazer. Tem o Museu Parque do Saber. Tem a Igreja Senhor dos Passos. Tem o Observatório Astronômico. O Chope Boulevard. O Parque da Lacor. Lá é bacana. Visite Feira de Santana. Mas lá em Feira de Santana, nossa senhora, meu Deus do céu. Você vai chegando lá, lá tem a Avenida Getúlio Vargas. Você vai chegando lá na Avenida Getúlio Vargas. Nossa, meu Deus. Muito homem feio que chega lá. Você vai chegando, vai devagarzinho. Não acelera o carro. Vai devagarzinho. Você vai ver um tanto de cachaçê do lado direito. Um tanto de cachaçê do lado esquerdo. Um tanto de homem feio. 500% dos homens é tudo feio. Mas 500% das mulheres é tudo bonito. Você vai chegando lá no final. Você vai ver aquelas princesinhas. As princesinhas, as coisas mais lindas. Aqueles cuecão nojento, feio, sabe? Com aqueles peixados, tanta cachaça. Mas Feira de Santana. As mulheres salvam a Feira de Santana. Um beijo pra vocês em Feira de Santana. Eu conheço a Feira de Santana. Já passei por lá. Deus abençoe vocês aí, os baianos, gente fina. E agora... Campada, gente fina. Agora vamos lá de quarto. Vamos lá de quarto. Eu quero que vocês dormem bem, pessoal. Eu não quero que vocês façam os perigos que o Thiago Scopasco na América. Oh, meu Deus do céu. Olha, tão bom você trabalhar 16, 17, 20 horas e dormir tranquilão, né? E depois de trabalhar 16, 17, 20 horas e dormir tranquilão também. Tem que dormir tranquilão em um quarto top. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Quarto para mulher ou homem em Everett. Solteiro sem filho. Se você é solteiro e sem filho, é o quarto aqui é para você. Já disponível. 800 dólares lá em Everett. Tá com preço bom. Alugou um quarto em Quincy. Tem um quarto disponível. Uma casa de família. Valor 900 dólares. Tudo incluído. Casa de família. A casa lá é de família. É de família. Você não aguentou nem a sua família e agora você vai entrar na família dos outros. Olha só. Vou terminar aqui. Somente para mulher solteira. Você é princesinha solteira. Se você tiver um cuecão chuta a bunda dele. Responsável e sem vício. E que gosta de cachorro. Pois a casa tem dois. A casa é tranquila. A casa é tranquila. A casa é de família com dois cachorros. É só uma bagunça lá. Aluga um quarto em Rockland. O quarto já está mobiliado. O quarto lá já está com aquele colchãozinho gostosinho. Aí, meu Deus do céu, que delícia. O quarto lá tem aquele colchãozinho do amor. Que todo mundo fez amor. Que ninguém fica lá. O pessoal vai lá. Usa como motel aquele quarto lá que você vai dormir. Você chega lá. Quando abre a porta. Você já sente o cheirinho assim. Colchão todo assim. Que você deita assim. Embreado de leite. Compre uma capinha na Amazon. Ou então no Walmart. Coloque sempre o colchãozinho. Para você não... As princesinhas estão engravidas nesses colchões. Não vai saber nem que é o pai depois. Aluga um quarto espaçoso. É espaçoso. Lá em Everett. Eu adoro um quarto espaçoso. É bom demais. Que quarto espaçoso. É bom que você está um peidinho lá assim. Você vem e coloca a cama nesse lado de cá. E você peida lá. Você nem sente o seu cheiro. Quarto espaçoso. Localização ao lado da Broadway. Perto da Broadway. A Broadway é uma rua, né? Ao lado da Broadway. Podia falar que com farmácia, ponto de ônibus, banco, açougue, mercado. Ela tem tudo. Lá você está dentro de um shopping, pelo jeito. Recém-reformado e bem espaçoso. Para casal ou duas mulheres. Não pode criança. Não pode criança. Aluga-se. Aluga-se uma sala dentro de uma barbearia. Isso daqui é bacana. Guardei isso aí para você. Que é cabeleireira, manicure, pedicure. Aluga-se uma sala dentro de uma barbearia aqui para você trabalhar lá fazendo massagem, manicure, massagista ou esteticista. Quarto para alugar em Everett. Para mulher solteira, responsável e sem vícios. Mulher solteira, responsável e sem vícios. Você é princesinha viciada. Sai fora. Nada pior do que ver uma princesinha viciada com cigarrão na boca. Ô meu Deus do céu. Que nojo. Aluga-se o quarto para casal em São Mervil. Quarto grande, espaçoso, laudo. No prédio pode usar cozinha. Pode usar cozinha lá. Você pode usar cozinha. Você pode usar cozinha. Mas não. Vai comer a comida dos outros. Porque eu sei como que você é. Você vai trabalhar umas 20 horas. Vai chegar cansadão. Quando abrir a geladeira lá, você vai ver lá aquela feijoada estragada que eles fizeram lá na farra de domingo. E você vai lá e comer a feijoada estragada. Você vai passar mal. Não vai comer a comida dos outros. Pelo amor de Deus. Vai lá comer aquele miojo velho seu estragado. Pega o miojo, joga ketchup e manda para dentro. Vai dormir que no outro dia você tem que trabalhar 20 horas de novo. É, meu Deus do céu. Tchau, que isso é o que eu ensino é tudo. Tudo. Nunca vi. Nunca vi. Aluga o quarto grande com banheiro privado para duas pessoas. Quarto grande com banheiro privado para duas pessoas. Tranquilão. Você e seu amor lá. A gente coloca até banheiro. Parece mais é um anúncio de motel também. Não parece? Olha só. Vou falar de novo assim. Aluga o quarto grande com banheiro privado para duas pessoas. É, anúncio de motel isso aqui. É, meu Deus do céu. Você também, Tiago. Sua cabeça também. Nossa senhora. Sua pinça em besteira. Aluga o quarto somente para a mulher. Somente para a mulher, cuecão. Você é cuecão. Sai fora, cuecão. Tinha questão para as princesinhas. Oitocentos dólares. Tudo incluso, princesinha. É, meu Deus. O cuecão sempre se ferra. Nunca vi. Também não sei nem para quem tem tal de cuecão. E agora, campada de espinha. Agora nós vamos falar de emprego. Nós vamos falar de emprego. Eu quero que vocês ganhem dinheiro, pessoal. Eu quero que vocês rachem de ganhar dinheiro nos Estados Unidos aqui. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Plim, 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 plim. Quer que vocês ganhem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Oh, lugarzinho bom para ganhar dinheiro aqui. Se você tiver força de vontade, disposição, perseverança e realmente querer trabalhar, né? Precisa de mecânico que saiba falar inglês. Um mecânico que sabe falar inglês. Oh, tranquilão aqui lá em Concord. Outro mecânico aqui. O João Mecânico está contratando mecânico para a cidade de Medford. Precisa de salva-vidas. São serviços aqui. Bom, viu, Tiago? Escolgordinho lá de sunga salvando a vida lá em Framingham. Com certeza que daqui é uma piscina daquelas dentro, né? Que eles falam indoor. E quando eles falam lá por fora, é outdoor. Trabalha cinco dias por semana lá. Diz que tem que saber nadar. Tem que saber nadar. Eles colocaram aqui. A Domino's está contratando delivery. Aí, a Domino's está contratando delivery. Eu sei quando liberar a carteira ano que vem. Porque vai ter de gente fazendo delivery lá tranquilão nessas Domino's aqui. Uma pizza americana em Wakefield. Contrata pessoas que falam inglês para trabalhar lá na frente fazendo sanduíche tranquilão. Vai fazer sanduíche lá tranquilão. Vai fazer sanduíche tranquilão. Você vai comer tranquilão. Sossegar. Vai ficar gordinho, redondinho. Com essa cara redonda igual o Tiago Skol. Quando você ligar lá no Brasil, o pessoal vai falar. Ah, delícia. Olha como que está gordinho. Como que a América faz bem. Olha só isso aqui. Preciso de técnico de pneus. Um borracheiro aqui. Um borracheiro aqui. Primeira vez que eu vejo um serviço desse aqui. Lá em Cambridge tem muito serviço aqui, pessoal. Olha só. Tem muito serviço. A pessoa só fica desempregada aqui nos Estados Unidos se realmente quiser. É só você pegar o lugar certo para morar. Pegar a Premier, Everett, Summerville. Não tem mistério. Você pegou o lugar certo para morar ali. O primeiro emprego sempre é o ruim, né? O primeiro emprego não vai ser bom. Não, o primeiro é só para você pagar o aluguel, tal. Aí no início, passo a passo, devagarzinho, você vai chegar naquela posição que você realmente sonhou aqui na América e ali você começa a ganhar dinheiro. Você vai chegar com três meses e você já quer ser o rei da cocada preta? Não. Demora um pouquinho, beleza? Pessoal, Tchau, que se qual vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. Tão um ótimo final de semana. E não se esqueça que a sua família é o bem mais importante que você tem. Valeu? E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana.